Ah, é bem difícil hoje em dia. Hoje em dia eles estão focados, pedra amarela, em item T4, pô. Eles não fazem mais isso aqui não, mano. Isso aqui foi coisa do gel, pô. Eles não gastam mais pedra amarela com isso aqui não, Guiano. É que eu tô com sorte pra pôr pet em Orbe, hein, tropa. Nos últimos três dias, sorte lendária em um pet épico e sorte épica em um pet épico. 50 casinhas de XP somados gratuitamente. Isso é louco. Economizei 25 pet épicos. É até difícil de acreditar, né? Vou nem tentar reforja. Gastei toda a minha sorte. Ah, sério que não vai vir nenhuma? Quase mil já? E aí, Cleitinho, sem clubismo, o que achou de ontem? É muito óbvio, né, o Devon? É igual quando o cara veio falar dos bids no chat, né? Tipo, é muito óbvio, mano. Tipo, não tá óbvio pra vocês, não, mano? Pra mim soou muito óbvio, mano. O que o homem fez? Ah, não. Aí não tem o que falar, mano. Justo é pilot. Se for dar minha opinião, eu vou ser preso. Direcionar a palavra proprietário de contas europeus aí, eu prefiro ficar na minha. Já tenho histórico já com essas duas épicos, essas duas pessoas aí. Principalmente com o primeiro nome que você citou. Então eu prefiro ficar na minha. De gente alérgica, já basta as do meu server. E aí, Jonzinho? Europa nunca, Jonzinho? Ajuda, Jonzinho! Mayday, mayday! Mayday, mayday! A diferença é que agora tem um DJ de férias no meu servidor. 470? Tá bom. Ah, o véio é um safado, mano. Todo mundo sabe disso, mano. Isso aí, ele... Até ele sabe, mano. Que dentro do jogo, ele só joga desse jeito aí, mano. Por que ele não foi lá pro Asia 71, pô? Lá ele desloga o PC, caralho. Com um mês deslogado. Aqui ele é um deus, né? Vai botar o digizão na conta aí, que vai largar o char no automático e vai passar geral. Agora eles vão ser obrigados a tentar jogar o sabuki, né? Com o char do patrão aí. Sabuki aí depois do próximo castelo. É por isso que ele, né? Desceu grandão. Eu acho doideira. Mas ele já não tá mais nem aí, né? Já no Asia já tava jogando mesmo. Então, pelo menos aí ele tá jogando. Eu não vou ver tancar? Eu tô fora, mano. Jusha Pilot. Esse jogo só tem lenda, pô. Por que que o THZ e o Minerete foi mover depois do castelo, né? Se eles tivessem só ficado sem clã, o velho já tinha peidado, pô. Foi bem estratégico. Tá bom. Se você ir de... THZ? Não, é um desperdício. Esse mês não tem nada, mano. Os caras só veem os bagulho grande, mano. Sabuki, etc. O homem estava ciente que ia perder os quatro castelos. Deixou passar mesmo todos os bid. Teve dois servidores aí que teve 7M de bid que não passou, porque os donos decidiram não passar. Mas o próprio homem disse pra passar esse mês. Passar esse mês, perder e recuperar no próximo. Eu achei que era bem óbvio, né? Bid de 3M, pô. Pera lá, né? Não é possível que o cara ia deixar tomar um bid de 3M se não fosse de propósito. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Close, que tem os pacotes com melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.